Outra vez no mesmo mês Eita É só um, é só Wynel Puta imó Escafou tudo isso A bomba aprendeu Ai amigas de AKP Pandas secreto A falhada de mini panda Ae Ae Fota a pé Aumenta a jogar para a Ana de Zabel Faz lembro agora Quase que eu tenho a Geek Mas tá sim Eu peio muito rigorista Eu peio muito rigorista Vai falhar a mão O que é isso Ui, ui tá lá Oh, Jesus! Mas ele tem muito de me faltar. Um sentimento. Estou, estou. Estou no canal? Já está. Já está no meu dedo. Ai, cara. Estou no ar. É o que eu tenho. Olha que cacetão. Eu tenho a mão. LOL. Agora eu preciso de bater em meio. Mas vocês estão apenas um ao outro. Eu estou a virar. Eu estou a virar. Eu estou a virar. Por que já não voltei virando na direção contrária? É que eu só leve. Fala, é bem-lhe. Eu perco-lhe o caos de 30 por vezes. ColНе dá a petir Você é um homem? Alладbra Não tem outro A gente avisa Você mudou Deixe-me levar! Faça o chapéu de dois E ele vai centrar! Está centradíssima! Vou botar o som! São no mesmo brilho! Vou fazer para o plano Vou botar o som! Vou botar o som! Vou botar o som! Não, eu me meti o meu botão agora! Tem que ser da pouta! Para dar o conto com nada é melhor! Para dar o conto com nada! Faça essa merda igual! Ficou! Ficou! Meu Deus do céu! Quem foi? O que? Ficou! 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 Provavelmente se irá acostumar-se no Ronaldo de caos favor! Pelo menos eras aquele que se irá acostumar-se no Ronaldo! Ficou! 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 Foi suivre naAU! Ficou! Isso é violenta! Ficou! É legal para o centro! Não é? Ficou! Não! Astro! Agora�... Acontece! Certo! Garanta! M Anacão, cara! Ninguém acerta na bola e ele está a sentir! Ui, meu Deus! Que cabrão! Eu não acredito que estava a sentir, meu! Estou a ser mal 4, não está a beleza, mas... Estou a ser mal 2... Estou a dar! É porque eu sou o guarda-redes, estou a acionar! Tanto é que agora é que é que somos na beleza! Eu estou bem a bola para mim! Estou lá! Estou lá! Não, não... Ando a defender essa a bola! Oh, ele não dá a ganhar! Sai a jogar! Que drama! Eu sei ter esse centro dele! Pumba! 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 E que pode ser que é mais dolente a cabeça. A comer-te uma ferra e vira-te-lhe a focar para o animal. Agora, vamos tirar-te agora. Vamos lá então.